Povo, já estou em casa aqui na nossa Mação Chara, no meu quartinho Esperando a família chegar, que a gente tem duas gravações hoje, né gente? Eu tava achando que a vida era um morango, pelo amor de Deus Que é isso também, tem que trabalhar Um trabalhozinho honesto, que é estressão, mas vale a pena no final Tô esperando só a família chegar mesmo e a equipe também pra gravar Quando o povo chegar eu chamo a equipe e nós gravamos Aí eu mostro pra vocês aqui os bastidores, tá bom? O que foi? A sua vida é aqui agora, não é? O spa, né amiga? Mas que spa é esse? Tem que tirar os pontos Que glória a Deus, né irmão? Você aventurou ontem Bebeu ele ontem O que? Ele injetou Bebeu, mas sué Bebeu não, eu bebi Bebeu Não queria não, era? Água, né mulher? Não, bebeu não, você ficou bem bem até 7 horas da manhã Hoje é pra mim estar em casa, eu tô de folga, viu? Só cuidar dele, ele bebeu Bebeu não Você bebeu sim Mas suézinho, bebeu Água, né Álvaro? Não, pô não, água de passarinho não bebe, bebeu irmão Foi no mês 6 horas da manhã Mas acabou ontem, amor Ah, olha aí Mas depois de 6 horas Não, o seu remédio era até 1 da manhã ontem Sim, eu bebi depois de ver Bebeu junto com o remédio Bebeu sim Você já tava dando pinhote ontem Essa bicha baixa Vou levar pra quebrar a texada de novo Ah, com ela Boa noite, João Boa noite, Mato Tava com saudade de mim Sim Muitas Sim Tava com saudade de quê? De vocês E se levante pra tomar alguma coisa Tomar o quê? Tomar uma coisa que você gosta, né? Por quê? Por quê? Porque eu quero ver você ir lá fora, né? Não quer ver aqui no quarto, não? Não, eu quero ver lá fora Eu cheguei tão cansado aqui Que eu disse assim Eu vou tirar um cochilinho pra ir trabalhar Você foi trabalhar, gente? Eu também não Acordei agora com 70 ligações no meu celular Gente, o despertador tocando Welcome back with Serena Welcome back with Serena E eu não acordava A com Serena não queria come back Meu Deus do céu Vou fazer isso agora O pobre do mundo tá me esperando até agora Jesus, gente, olha Saudade de quando a vida tava morango É o quê? Ô, pai, não tá parecendo careca Porque só tem um pouquinho de cabelo Quem disse isso pra você, João Guilherme? O quê? Quem disse isso pra você? Você olha pra ele e vê ele careca, é? O quê? Você olha pra ele e vê ele careca, é? É Vamos fazer o quê, hein? Nada Bora comprar uma peruca pra ele? Comprar uma peruca e um cabelo, né? Minha nossa senhora, João Guilherme Que língua é essa aí sua? Olha De graça, viu, palhacinho? João Guilherme! Bicho, ela roubou teu macho Bicho, olha ali, ó Ai, meu amor Vai ter muito corte de cabelo hoje E o Lucas e o Álvaro tá pulando Teacher Lucas e o Álvaro tá pulando Não Não, não, não Tic O pôr, a pôr, a pôr, a pôr, a pôr, a pôr Sim, teacher Separate, please, Álvaro Espúr, tá? Adoro Cara, tem coisa que eu não entendo A gente tá aqui pra prender, ela é pra colar Cid! Não, Cid! Eu tenho que ir da banho É a abelha rainha As outras duas são zancões dela Aquela é a Lucas Guedes A mais tapada do grupo É a minha que chega a ler em Americanas E sabe o que eu vou fazer? Imprime uma foto dela E coloque em todos os armários do colégio Twin, vem comigo, meninas O hotel do filme tinta Cada vez mais interessante, não é mesmo, meninas? Ah Derrela não Não pôs tu pensinho Então, mamãe Tem um e camisaço Logo enxatou minha short E ali percebi que viscou meu pôr Eu sei que você já é casado Mas não tinha do que fazer Porque quando a piroca tem dor Como é que vem a vontade de morrer? Eu sou mamãe Então, mamãe Pega no meu creme E mamãe Chama de um pirão e na cama Minha shorta Quero dar Quero dar Quero te dar Mamãe Pega no meu creme E mamãe Chama de um pirão e na cama Minha shorta Quero dar Quero dar Quero te dar Mamãe Pega no meu creme E mamãe Vocês sabem que eu não sou de postar dancinha, né? Mas viralizou no aplicativo vizinho E vocês pediram Aí eu postei Já apaga essa vergonha Gente, de verdade eu não sei como esse povo tem disposição Como é que pode, gente? Eu tô aqui passando mal na minha cabeça Toda vez que eu tento dormir Parece que eu tô na montanha russa E o povo todo farrando Me perguntando o lugar pra ir Pelo amor de Deus Que porra é essa que esse povo tem no curo? É o fim dos tempos mesmo Bem que o povo da igreja tá É por isso que eu digo Não é fácil ser a pessoa que anima os rolês Não é fácil Ela faz falta quando não tá presente Ela sabe disso Entendeu? Mas depois Quem é que faz o palhaço sorrir? Na hora da palhaçada Todo mundo gosta Mas no outro dia A palhaça fica triste Aí não é fácil, gente Não é fácil Ai, gente Deus que me perdoe Mas não tem quem me faz sair de casa hoje Juro Desculpa aí Todos desenvolvidos, tá? Um beijo Povo, tô indo ali Só dar uma passada Só uma passada mesmo, né? Ai, gente Se eu só comprou Só uma passadinha Dá um oi mesmo Já, já Já eu tô de volta A gente ainda sabia Que não era pra ter saído de casa Fala, Felipe Vai, Álvaro Falta 20 mil seguidores Eu não vou dar Pra eu fazer minha limpo na roda Não vou dar Amigo, eu dei um Seu chagrão saiu Eu vou fazer o pique Não Vem com o pique Se você não postar Não, é que se você postar Minha conta caiu Eu acho que isso é reparação histórica Você postar hoje Você postou ontem Minha conta caiu Não, chega É muita sub-health Não, que me tira daqui Invadiram a ceova Meu Deus Pode desivater Pode parar já Vai, vai, vida Mariana, isso é um restaurante Mariana E o que nem é Mariana Maine Mariana Maine Eu vou no banheiro e eu vou embora Você não me leva não? Vai seguindo? Vamos! Gente, o que tá rolando aqui? Eu não queria ver Ai, Álvaro É sério? O Felipe, você nem bateu ainda Amiga, ela ainda é atração Gente, que louca! Você me ganhou pra ganhar o arroba Com pista Eu vou apagar Ai, gente, jantar tudo bem, né? Mas ir pra balada dele quarta-feira, eu não vou Vim pra casa Só deixar o povo aqui Ai, meu Deus, já tão vindo aqui, ó Ai, meu Deus, já sei o que que eles querem Ai, meu Deus, já estão vindo Ai, meu Deus Olha Procura teu lugar, Luan Ai, meu Deus, que eu já sou uma noite Ai, meu Deus, já estão vindo aqui Eu sei que seria muito engraçado, gente, se eu só aparecesse aqui agora 4 horas da manhã, né? Morta de bêbada, só que eu tenho que acordar 6 da manhã pra trabalhar, né, gente? Hoje eu não fiz nada, não era pra ter feito, eu acabei dormindo, amanhã eu acordou bem cedo, bem cedo não, 8 horas, né? Hora de normal, tá, gente, que é sério! Mas precisava, gente, disso aqui pra pessoa sair, olha a bagunça que eu fiz, minha Nossa Senhora. Será que eu só uso, gente, quando eu realmente quero usar? Morro de medo dela, Jesus. Ai, desse mínimo é um presente que eu ganhei, né? Ai, meu Deus, eu vou dormir, se manda essa bagunça, vamos arrumar. Cada dia mais pensando em viver do tigre, gente. Precisa ter que acordar 8 horas da manhã pra trabalhar, mãe, não, gente. É só vergonha pros influências. Tô já largando tudo pro alto aqui, vivendo chinês. Agora que eu vi que tô reclamando, né, gente? Tô, não, graças a Deus, obrigada, filho, por tudo. Foi reclamação, não. Repreendido. Glória a Deus, Senhor. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar a notificação. Não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar a notificação.